Vamos para os destaques de São Mateus com Jota Barbosa, que hoje fala de justiça. Boa noite, Jota. Olá, Dani. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. O livro Luta pela Justiça já se tornou referência para estudos acadêmicos e tem sido analisado e elogiado por grandes nomes do jornalismo e do direito capixaba. O autor é o juiz Alcenir José Demo, que resolveu transferir para o papel um chamado a todos que querem uma justiça única, mas que o cidadão possa confiar. Depois de ler muitas doutrinas sobre justiça, o diretor do Fórum de São Mateus escreveu o livro Luta pela Justiça. Ele fez uma análise sobre o tema. E quando eu defendo aqui a luta pela justiça, é pela justiça enquanto instituição pública que deve atender a todo cidadão, a todo aquele que eventualmente tenha um de seus direitos violados por terceiros e busca a tutela jurisdicional, que é diante do Estado juiz, para que aquele direito seja então reparado. Quando o assunto é direito, o cidadão sabe a importância de procurar uma justiça, mas que ele possa confiar. Não basta ao cidadão ter direitos positivados em lei. É importante, e como é importante, que ele possa ter também uma justiça, como instituição pública, que é, na qual ele confia e tem certeza de que, quando ele se dirigir até ela, essa justiça vai corresponder a contento aquilo que ele busca, que é a tutela dos seus direitos. De acordo com o juiz, o livro conclama todas as pessoas que são operadoras do direito que possam estar irmanadas em um só propósito para dar segurança jurídica ao cidadão. É, através deste livro, convocar, inclusive, a todos os operadores do direito, não só magistrados não, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, enfim, procuradores, para que possamos juntos, irmanados num só propósito, que é a luta pela justiça, fazer com que, realmente, nós tenhamos dias melhores e com maior segurança jurídica, porque isso é de suma importância em toda e qualquer nação. Segurança jurídica é você que foi violado no seu direito aqui em São Mateus, ter o mesmo resultado final em termos de justiça, no caso concreto, do que qualquer um outro cidadão que tenha sido, da mesma forma, violado lá no Acre. Estou dando aqui exemplo, ou seja, o Brasil é muito grande, está bem sabendo disso, e a legislação é una em todo o Brasil. Quem legisla é o Congresso Nacional, e a legislação, uma vez publicada e entrada em vigor, ela atinge a todos os cantos e recantos desta grande nação brasileira. Então, a segurança jurídica é de sua importância nesse sentido também, é claro, porque a pessoa, não importa onde ela esteja, se ela buscar tutela jurisdicional perante o Poder Judiciário, ela vai ter, realmente, o seu direito garantido em lei, conforme estabelecido e prescrito, seja na lei infraconstitucional, ou seja, na própria Constituição Federal. Pois é, nos últimos tempos, tantas decisões judiciais, que são derrubadas por outras instâncias, deixam, inclusive, a população insegura e preocupada com o futuro da justiça no país.